Depois da derrota na última sexta-feira para o Caxias em Casa, os jogadores do Vila Nova se reapresentaram nesta segunda-feira. A primeira derrota dentro do Serra Dourada complicou a vida colorada na competição. E rodada após rodada, a classificação parece mais longe do Onésio Brasileiro Alvarenga. Faltando três rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, a tarefa parece impossível. O Vila tem que vencer os três jogos, ter 100% de aproveitamento. São duas partidas fora de casa e a equipe colorada ainda não venceu jogando longe do Serra Dourada. A última sequência de três vitórias consecutivas aconteceu no Campeonato Goiano do ano passado. Parece que até a matemática e as estatísticas jogam contra a equipe colorada. Segundo o site Chance de Gol, o Vila Nova tem apenas 16,8% de chances de classificação para a próxima fase da competição. Com mais de 99% de chances, o líder Macaé e o segundo colocado, a Chapecoense, devem garantir sua vaga já na próxima rodada. O atual quarto colocado na tabela Caxias aparece em terceiro, com 70,8% de chances, já que nessa reta final tem mais duas partidas em casa. O quinto colocado Oeste aparece entre os quatro, com mais possibilidades de classificação, com 65,1% de chances. O Duque de Caxias, que hoje é terceiro no Grupo B, é apenas o quinto, com 43,6%. Brasiliense, Santo André, Madureira e Tupi já estão virtualmente sem chances concretas de passar para as quartas de final. Eu estou vendo as duas últimas vagas. Tanto é que eu torço para que o Macaé já ganhe do Madureira, para que sobe as duas últimas vagas, para que a gente possa brigar pelas duas últimas vagas. Olha, eu tomo como experiência um campeonato que o Grêmio teve uma série de jogadores expulso, e ele foi lá no Nordeste e reverteu. E o percentual dele talvez fosse 5%, no máximo 10%. Contra as estatísticas, a semana de trabalho no Vila apenas começou, mas com uma certeza. Para derrotar os números negativos, só resta uma solução. Vencer para voltar a sonhar com a classificação.